Alô amigos, quando se fala em Jovem Guarda, é impossível, na minha opinião, dizer qual é a música mais bonita do Roberto Carlos, do Erasmo Carvalho, do Géria, do Mandelinho Cardoso, do Edmilson, do Paulo Sérgio, do Eduardo Araújo, da Bandeleia, do Grupo Renato e Seus Bloquepes, do Grupo Feveres, Golden Boys, etc. Sabe por quê? É muito simples. Eles têm muitos sucessos, eles têm músicas maravilhosas que ninguém toca. E nós temos que aguentar sempre a mesma coisa. Se por acaso alguém disser que é a música mais bonita do Roberto Carlos, esqueça essa aqui. Esqueça se ele não te ama. Eu vou perguntar pra essa pessoa. Ah é? E essa aqui? Não me canso de falar que te amo. E essa aqui ó. Eu vou fazer amor unido, com amor muito carinho, pra você se aplicar. E essa aqui ó. Hoje, eu ouço as canções que você fez pra mim. Essa aqui. Você me pediu Todo o meu amor Meu amigo, é impossível falar com a alma bonita. São mais duzentas do mesmo nível. Como é que eu vou falar com a alma bonita do Roberto Carlos? O cara tem que pensar dez vezes antes de falar uma música. Dez vezes, ele tem que pensar dez vezes pra poder falar uma música do Roberto Carlos. Isso também acontece com The Fever, que tem mais de cinquenta sucessos. Renato, que tem mais de cinquenta sucessos. Van der Reha, essa turma toda tem muito sucesso. Mas o rádio só toca a mesma coisa. A televisão é a mesma coisa. O programa do Ratinho, a gente vê lá. Renato, que tem mais de cinquenta sucessos. Fecha o isolamento dos meninos dentro. The Fever, você vê mais de rosa e vê mais de rosa. Eu não aguento mais isso, eu tô de saco cheio. É anos e mais anos ouvindo a mesma coisa. Com tanta música bonita, tu tem que ouvir sempre a mesma coisa. Então, se você tá de saco cheio, igual a mim, eu vou te mostrar algumas canções da Jovem Guarda que normalmente você não escuta. Porque a Jovem Guarda não é só isso, não. A Jovem Guarda não é só esse artista, não. A Jovem Guarda também, olha só, quem pertence à Jovem Guarda. Olha só. São muitas canções de muitos artistas que ninguém fala deles. Isso é uma sacanagem. Então, se você tá de saco cheio nessas canções, mais de rosa, velho, tá com saco cheio. São bonitas, são lindas, mas enjoam. Então, vou mostrar pra você umas canções maravilhosas que você não escuta. Vou começar relemrando os Golden Boys. Não, não, né? Alguém na multidão, não. Alguém na multidão é bonito, mas, ó. Gente, é o saco. Vamos lá. Vou começar com agora é tarde. Você gosta do Jovem Guarda? Então, você vai esvaziar o saco agora. Vamos curtir. Agora é tarde. Tchau. 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 Te olhando muito me deixou Fiquei que pena do meu pobre coração Fiquei com Deus e te fiz saber Que um grande amor eu tive que esquecer Agora vem você de novo e diz Que só comigo pode ser feliz Agora é tarde, meu amor Fiquei sozinho e te fiz saber Que um grande amor eu tive que esquecer Agora vem você de novo e diz Que só comigo pode ser feliz Agora é tarde, meu amor Que só comigo pode ser feliz Pois é só que eu tenho que você me fez Eu estou só mais uma vez Mas só que agora eu não vou esperar Porque eu não quero mais o seu amor Não me pergunte, desculpa, amor Não é preciso nem me responder Porque olha só você meu bem me fez sofrer Me fez perder a ilusão Me pôr no louco com a indecisão Resolvi não esperar por mais ninguém O meu amor vou dar a quem não tem E assim eu vou viver feliz E assim eu vou viver feliz Olha só você meu bem me fez sofrer Me fez perder a ilusão Me pôr no louco com a indecisão Me pôr no louco com a indecisão Resolvi não esperar por mais ninguém O meu amor vou dar a quem não tem E assim eu vou viver feliz Resolvi não esperar por mais ninguém O meu amor vou dar a quem não tem E assim eu vou viver feliz Chora Mói na teus olhos de saudade Mas não é a dor de uma verdade Chora meu bem Eu choro também Estamos longe separados Os nossos prantos tão magoados Chora Meu rosto aquece de ternura Faz da distância nossa jura Chora meu bem Meu rosto aquece de ternura 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 Chora meu bem Chora meu bem Mas amanhã não estaremos Menos as noites serão De amor e sem fim Nem meu amor Só pra mim Meu amor Só pra mim Meu amor Só pra mim Eu não queria lhe dizer Meu amor Pois não podia explicar Minha dor Mas descobri que você já não pensa em mim Que um outro alguém tem sem querer Sei muito bem Que nada tem o que deu Mas todo afeto Mas todo afeto que eu tive foi seu Jamais pensei que um amor tão grande e tão belo assim Pudesse ter um triste fim Melhor me ver Sem ter ninguém Tu me julgar-me Tão feliz Sabendo que Perdi você Procurarei não mais pensar Naqueles dias Naqueles dias De ternura De amor Eu tentarei não mais Eu faço Eu pensei Pois sem você Não sou ninguém E quando o branco Em meu sonho descer Pela marcura De você me deixar Você talvez distante Tão longe com outro alguém Jamais se lembre Jamais se lembre Que eu não tenho ninguém Quem é que eu tenha Eu quero fugir Eu quero fugir Eu quero fugir Já não suporto mais A sua ausência E a saudade De você, meu bem O que sinto é tão estranho E eu não sei como explicar Não sei o que fazer Já não suporto mais Viver tão triste assim Sabendo que em você Talvez me pense em mim Só você, meu bem, me fez Humilde confessar assim O meu imenso amor Mas sei que breve voltará E para sempre há de brincar Domingo melhor correr Só você, meu bem, me fez Humilde confessar assim O meu imenso amor Já não suporto mais Viver tão triste assim Sabendo que em você Talvez me pense em mim Só você, meu bem, me fez Humilde confessar assim O meu imenso amor Mas sei que breve voltará E para sempre há de brincar Comigo melhor correr Só você, meu bem, me fez Humilde confessar assim O meu imenso amor O meu imenso amor O meu imenso amor O meu imenso amor Não lhe disse estou triste Se já não sou como antes É que eu não posso Mais viver tão longe dela A solidão distante Eu olho da janela A lua triste E começo a pensar Ele como um jardineiro Cuida de uma flor Com mais carinho Eu cuidei do nosso amor Ficou uma noite fria Espera um lindo dia Eu esperei você pra mim Mas hoje não se acabou A lua triste O meu imenso amor Ou seja, seu bem, me fez A lua triste E a escritura Porque vai ter Se você te responde Ou seja, seu bem Ou seja, seu bem E a honra E a honra Que se bateu Às mais E como um jardineiro, cuida de uma flor, com mais carinho, eu cuidei do nosso amor. E como a noite fria, espera um lindo dia, eu esperei você pra mim, mas hoje tudo. E como um jardineiro, cuida de uma flor, com mais carinho, eu cuidei do nosso amor. E como a noite fria, espera um lindo dia, eu esperei você pra mim, mas hoje... Oh, 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 onde estará minha estrelinha? Oh, 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 onde estará minha estrelinha? Volta, volta o meu amor, uma estrela simula. E se o meu suco não me traz, quando a noite é de lua, Volta, volta o amor, para me acompanhar. Oh, 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 onde estará minha estrelinha? Oh, 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 onde estará minha estrelinha? Oh, 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 onde estará minha estrelinha? Oh, 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 onde estará minha estrelinha? Oh, 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 oh. Pra mim tem céu e fé, meu céu até o mar Razão do meu viver, estrela singular Meu corpo e o de amor terá de ser real Eu quero, eu quero, eu quero o meu bem Acha porque falta, falta o meu amor A estrela simula, que o meu sonho não me traz Quando a noite e lua, falta, falta o meu amor Para me acompanhar Onde estará minha estrelinha? Onde estará minha estrelinha? Onde estará minha estrelinha? Guardo comigo aquela triste remotação Pois até hoje ainda moras no meu coração Embora longe estás sempre comigo E sinto o teu retrato tão lindo a beijar Meu grande amor, como é difícil tentar te esquecer Já não suporto esta saudade que me vai sofrer Quero demais em ti, meu carinho Tá bom? Não sei se vivo, nem sei mesmo quem sou Nem sei quem é o que de bom me restou Não sei se vivo nem sei mesmo quem sou Tudo morreu quando perdi seu amor Não sei se vivo, nem sei se vivo Não sei se vivo, nem sei se vivo O sol de todas as manhãs vem olhar Nós dois, juntinhos, vendo a vida passar Fugiu de mim e já nem sei se vai voltar E assim eu vivo sem ninguém a chorar E assim eu vivo sem ninguém a chorar Amor, meu grande amor Vou colocar o mundo inteirinho a teus pés Amor, meu grande amor Vou confessar O sonho mais linda que tu és Fiz nos meus sonhos realidade A minha felicidade Cortei com amor Sem ter fim E te trouxe a mim, meu amor Amor, meu grande amor Vou confessar Vou confessar O sonho mais linda que tu és Fiz nos meus sonhos Realidade 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 A minha felicidade Encontrei O amor O amor Que tu és 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 Não consegue explicar Deixa-me chorar assim porque te amo Abarta a tristeza em mim porque te amo Quando está distante nem lembra que eu resisto Não sabe que por isso eu tô cada vez mais triste Isso eu não ligo, importa que eu te amo Quero estar contigo, não ouve quando eu te amo Eu te quero tanto que já não tenho paz E quando me perguntam, você sou ruim demais Deixa-me chorar assim porque te amo Abarta a tristeza em mim porque te amo Quando está distante nem lembra que eu resisto Não sabe que por isso eu tô cada vez mais triste Isso eu não ligo, importa que eu te amo Quero estar contigo, não ouve quando eu te amo Eu te quero tanto que já não tenho paz E quando me perguntam, você sou ruim demais Deixa-me chorar assim porque te amo 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 Por que esse olhar tão cruel num rostinho tão lindo Num rostinho tão lindo, quase angelical Você deve sempre sorrir e a tristeza esquecer Não procure sorrir Você não vai partir, vai ficar, vai ficar e amar Seus olhos tão livres que são Tão em um ar de beleza Que traduzem poesas Que você vive bem Diga baixinho Que você não chora mais Que eu posso ir embora Sem olhar pra trás Você deve sempre sorrir e a tristeza esquecer Não procure sofrer Não procure sofrer Você não vai partir, vai ficar, vai ficar e amar Seus olhos tão livres que são Tão em um ar de beleza Que traduzem poesas Que você vive bem Que você fique bem Seus olhos tão livres que são Tão em um ar de beleza Seus olhos tão livres que são Tão em um ar de beleza Que você vive bem Seus olhos tão livres que são Tão em um ar de beleza Tão em um ar de beleza Um ano sem te ver Um ano sem te amar Ao me apaixonar Ao me apaixonar Tão em um ar de beleza 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 Tanto tempo faz Que lindo seu olhar A vida a cor de rosa Eu sonhava E guardo a impressão De que já vi passar Um ano sem te ver Um ano sem te amar Ao me apaixonar por ti não reparei Que tu tiveste só entusiasmo E para terminar o amor assinarei O sempre, sempre meu heróis O sempre, sempre meu heróis O sempre, sempre meu heróis Muito vou dizer, mas você não vai entender o que eu vou falar Palavras são difíceis de encontrar quando se pede para perdoar As coisas que eu fiz vou prometer Ao repetir você vai dizer Que agora é tarde É tarde pra se arrepender Depois que eu fui embora Você quis que eu voltasse Mas eu não ouvi Pensei que não iria sentir falta de você Depois me arrependi Você não está mais hoje Se eu estou a culpa em mim E você vai dizer Que agora é tarde É tarde pra se arrepender As coisas que eu fiz vou prometer Não repetir Não repetir E você vai dizer E agora é tarde É tarde É tarde pra se arrepender Depois que eu fui embora Você quis que eu voltasse Você quis que eu voltasse Mas eu não ouvi Pensei que não iria sentir falta de você Depois me arrependi Você não está mais só E se eu estou a culpa em mim Você vai dizer Você vai dizer Que agora é tarde É tarde É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Fracassei Por ter agredido Eu sinto o seu amado Mas nunca mais serei Como de ninguém Fracassei Mas não esquecerei As horas sem frizes, contigo eu passei Pouco de ninguém, jamais serei Porque na vida, assim eu fracassei Pouco de ninguém, pouco de ninguém, jamais serei Então na vida, então na vida eu venci Fracassei, por ter arrebentado, ter sido seu amado Mas nunca mais serei, pouco de ninguém Fracassei, mas não esquecerei As horas sem frizes, contigo eu passei Pouco de ninguém, jamais serei Porque na vida, assim eu fracassei Pouco de ninguém, pouco de ninguém, jamais serei Então na vida, então na vida eu venci Então na vida, então na vida eu venci Então na vida, então na vida eu venci Fiquei tão sozinho, sem o seu carinho Porque você não tem Eu estou sofrendo, quase morrendo Por você, meu bem Eu não posso negar, estou apaixonado Todo mundo vê Meu bem, eu julho, meu amor é fulho Todo pra você Você disse que me amava, gostava de mim Eu acreditei Agora é tarde para te esquecer Porque me apaixonei Agora é tarde para te esquecer Porque me apaixonei Fiquei tão sozinho, sem o seu carinho Porque você não tem Eu estou sofrendo, quase morrendo Por você, meu bem Eu não posso negar, estou apaixonado Todo mundo vê Meu bem, eu julho, meu amor é fulho Tudo pra você Você disse que me amava, gostava de mim E eu acreditei Agora é tarde para te esquecer Porque me apaixonei Agora é tarde para te esquecer Porque me apaixonei Porque me apaixonei Porque me apaixonei Ah, porque me apaixonei Porque me apaixonei Porque me apaixonei Ai de mim Querida, ai de mim Não sei viver Tão solitário assim É tão cruel É tão cruel Viver sozinho Viver sozinho Viver sozinho Viver sozinho Viver sozinho Sem seu amor A vida é ruim Querida, ai de mim É tão feliz Tô assisti É assim Meu coração já não tem mais pulsar E gratidão já quase um peixe parar Sim, seu amor a vida é ruim Querida, tem dor de mim Querida, tem dor de mim Querida, tem dor de mim Vou mandar jogar lá no fundo do meu coração Pra não mais chorar, nem se quer lamentar E gratidão Todo sonho com tempo muito ruim Não sei porquê Tanta gente ainda me apaixonava por você Acertarei encontrar alguém Não me acostumo a viver assim Sem ninguém eu não vivei O meu desejo é amar É amar É amar Vou mandar jogar lá no fundo do meu coração Pra não mais chorar, nem se quer lamentar E gratidão Tanta gente ainda me apaixonava por você Não me acostumo a viver assim Sem ninguém eu não viverei O meu desejo é amar, é amar, é amar Vou andar jogando tudo para meu coração Pra não mais chorar nem sequer lamentar Não me gratidão, não me gratidão Não me gratidão, não me gratidão Se o destino separar-te de mim Nunca mais eu hei de amar outro alguém Minha vida será sempre um martírio sem ninguém A ternura que contigo sem ti Nosso braço eu jamais sentirei Meus carinhos e meus beijos Só a ti, meu amor, eu darei Sem teu amor, eu estou como a noite Triste e sem ter no ar Sem teu carinho, só miserinho Porque sempre não vou ter uma vaca Não me gratidão, não me gratidão Não me gratidão, eu tenho que ter uma vaca Sem teu amor, eu solto uma noite Deixe sempre no ar Sem teu carinho, soa de semelhinho E sempre não vou matar Se o destino separar-se de mim Nunca mais eu vejo amar outro alguém Minha vida será sempre Um martírio sem ninguém A ternura que contigo senti Noutros braços eu jamais sentirei Meus carinhos e meus beijos Só a ti, meu amor, eu darei Só a ti, meu amor, eu darei Enquanto o sol despertar vou lembrar Que tudo aquilo não passou de uma ilusão Pois teu amor Era uma farsa Pra torturar meu coração E quando o sol despertar vou lembrar Que tudo aquilo não passou de uma ilusão Pois teu amor Era uma farsa Pra torturar meu coração Por teu amor Eu já sofri E sei que um dia Tu sofrerás por mim Que tudo isso vai ser E sei que um dia Eu já sofri Amor, eu já sofri, mas sei que um dia tu sofrerás por mim, e quando o sol despertar tu lembrarás que tudo aquilo não passou de uma ilusão, pois teu amor era uma farsa pra torturar meu coração, pra torturar meu coração. Então não se importe amor, estarei com você, sempre que você me estiver com você, chorando, e sempre que você quiser. Se você se sente triste, é só me chamar, e eu estarei com você. Eu te amo tanto, e te vejo em meus sonhos, e espero que tenha seu amor. Por isso, quando você precisar de mim, eu estarei com você. Então vai ver que ainda lhe farei feliz com o meu eterno amor. Por isso, quando você precisar de mim, eu estarei com você. Então vai ver que ainda lhe farei feliz com o teu amor. Por isso, quando você precisar de mim, eu estarei com você. 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 Feliz Verás Meu amor Se tu Não me abandonas Por que Por que Te quero assim Vai ser igual Ao que eu sonhei Pois sabe Vem que eu Sempre te amarei Dá-me um beijo E compreenderás O bem Que existe Nosso amor Eu quero estar Pra sempre Ao teu lado Por que Por que Por que Te quero assim Vai ser igual Ao que eu sonhei Pois sabe Mas sempre ao teu lado Por que Por que Te quero assim Por que Por que Por que Te quero assim Amém.